Você sabia que existem várias maneiras de se escutar música? Existem pelo menos oito maneiras de a gente escutar música. Bom, a maneira mais conhecida é aquele jeito mais superficial, digamos assim, que é, nossa, eu gosto muito dessa música, nossa, essa música é chata, nossa, esse ritmo é incrível, nossa, esse estilo é muito chato, nossa, gosto disso, não gosto daquilo. Ou seja, basicamente, gosto, não gosto. E é a forma mais usada e, bem da verdade, eu acho que é a forma mais legal. Mas, de qualquer maneira, existem outros jeitos da gente escutar música. E eu te prometo que até o final desse vídeo, você vai saber o que é forma musical, pra que serve forma musical e, o mais importante, porque é que você precisa saber forma musical. Então fica aí até o final. Bom, cara, já deixa o seu like aí, deixa comentário. Se você quer saber sobre gestão de carreira ou sobre como ser músico de cruzeiro, eu tenho um canal no Telegram e o link tá na descrição desse vídeo aqui. Eu também tenho uma série sobre como ser músico de cruzeiro e vou deixar no card aqui, beleza? Se você tiver dúvidas, se você tiver perguntas, eu sempre abro card no Instagram. Então cola lá no Instagram que a gente sempre tá falando sobre isso. E, de repente, você chegou aqui pela primeira vez e você tá falando, mano, quem que é esse maluco? Então, meu nome é Rogério Salles, na maior parte do tempo eu sou guitarrista e eu gravo, produzo, trabalho em musicais, trabalho há mais de 12 anos no mercado de cruzeiro, trabalho com alguns artistas no Brasil e fora do Brasil e eu sou músico profissional há mais de 20 anos. Então, o que é forma musical? Forma musical é como a gente divide as partes da música e, de certa forma, como a gente apresenta isso pro ouvinte. Quando que isso foi inventado? Cara, desde quando o mundo é mundo, assim. Existe forma musical. Mas essas coisas existem independente de a gente saber o nome delas ou não. E a gente, muitas vezes, aplica isso, mesmo não sabendo o nome delas. Mas, Rogério, por que a gente tem que separar as partes da música? Simplesmente pra gente quebrar a monotonia, pra gente dar um pouco de contraste. Pra, na verdade, criar interesse. Então, por isso que uma música pop, por exemplo, tem parte A, ou seja, verso e refrão. E, já falando de forma musical, a forma musical mais usada, a estrutura mais usada em música pop, por exemplo, é Essa é a fórmula mágica do Max Martin. Max Martin é o cara que compôs todos os mega hits dos últimos 20 anos. Mas essa é uma estrutura muito usada em música pop. Essa é uma forma muito usada. É uma fórmula, a gente pode até dizer, muito usada em música pop. Introdução, estrofe, estrofe, refrão, estrofe, refrão, refrão, e acabou. Outra maneira, ou outras maneiras de criar contraste, e isso, de novo, é muito usado na música pop, é você criar um interlúdio, ou você criar um solo, ou você cria uma parte C, que a gente também chama de bridge, ou de ponte. É muito comum, não é tão comum, ultimamente, você ter um outro, é quando está terminando a música. Em alguns círculos, algumas pessoas também chamam de outro, quando você sai de um refrão e você tem um interlúdio. Algumas pessoas também chamam isso de outro. Essas são formas de se estruturar música pop. Duas coisas que são usadas em música eletrônica, por exemplo. Além de tudo isso, que a música eletrônica bebe do pop, a música eletrônica criou algo que o pop já começou a usar, que são os build-ups, que é aquele... Um, dois, três, e volta, né? Isso é uma coisa, isso chama build-up. E aí você usa um monte de coisa ali, filtros, etc. É um track que a gente pode falar pra frente. Uma coisa que é comum na música eletrônica também é o drop, que a música vem, 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 vem... E o refrão, normalmente eles usam isso no refrão, né? Então vira um anti-refrão, que é o drop. E aí você tem um riff depois que faz a música, que dá essa liga pra música, né? Então veja, a forma musical, ela independe de gênero. Não é algo que está presente só na música de concerto, ou só no jazz, ou... não, na música pop, na música eletrônica, também tem forma musical. É a forma... é a maneira como a gente organiza a música. É a maneira como a gente apresenta a música pro ouvinte. E falando em jazz, a forma musical mais usada no jazz é a forma A-A-B-A. Ou seja, se a gente pensar em canção, você tem verso, verso, ou estrofe, estrofe, refrão ou coros, né? Os americanos gostam muito de chamar de coros. E você tem um A final, ou seja, você tem um verso final. Se você pega o real book, cara, 90% dos standards são baseados nessa forma. A-A-B-A. Então você tem A casa 1, retornelo. A casa 2, segunda parte. E aí você volta e repete o A embaixo, ou seja, você repete o verso de novo. De maneira geral, os inários também, os hinos cristãos, se comportam da mesma forma. Por exemplo, se você pega o cantor cristão, você vai ter várias estrofes e um refrão. Aí você apresenta uma estrofe, um refrão. Uma estrofe, um refrão. Uma estrofe, um refrão. Normalmente essa é a estrutura. Mas você veja, sempre usando partes contrastantes pra criar variação, pra fugir da monotonia. Quando a gente vai pra música de concerto, pra música clássica ou erudita, embora você possa ter erudição em qualquer gênero, você pode ter funk muito bem produzido. Você pode ter sertanejo muito bem produzido. Você pode ter música clássica muito mal produzida. Erudição não é uma prerrogativa da música de concerto. Mas falando-se em música de concerto, e quando a gente fala de música de concerto, talvez a forma mais usada, ou a forma mais conhecida, melhor dito, seja a forma sonata. E cara, eu não quero entrar no detalhe, eu não quero teorizar muito as estruturas que eu tô apresentando aqui. Eu quero que você tenha, sim, esse apanhado geral. Você saiba o que é forma musical, pra que serve forma musical, e por que é que você precisa saber forma musical. E aí eu super recomendo que você leia o caderno de Cambridge, que fala sobre estrutura e forma musical. Fininho, cara, é a baba do boi. Você mata isso em um dia, e você vai sacar tudo sobre forma musical. Obviamente que por ser um livro mais acadêmico, ele vai ter esse olhar da música de concerto. Ele não vai falar muito de música pop. Mas você pode dar uma gugada ou uma youtubada, e tem uma galera falando sobre estrutura, sobre forma musical, aplicada ao universo do pop, aplicada ao universo do jazz, aplicada ao country, aplicada a uma série de outras coisas. Aplicada à música eletrônica também. Ah, EDM, né? Electronic Dance Music. E aí você tá pensando aí, de repente, beleza, Rogério, eu já entendi o que é, eu já sei pra que serve, mas eu não entendi ainda por que é que eu preciso saber. Cara, se você é músico ou cantor, principalmente cantor, você precisa saber forma musical. Por quê? 99% das vezes que vocês erram, especialmente os cantores, é porque vocês não sabem onde vocês estão, pra onde a música vai, e principalmente onde volta. Então tem aquela história, né, que o pianista, o pianista é o maestro, né, o pianista fala pra cantora, tá rolando um garota de Ipanema ali, e aí o pianista fala, olha, vai voltar no ar, viu? Aí a cantora, tudo bem. Ah, porque estou... Entendeu? É, acontece mais do que você imagina. E por que que isso acontece? Porque a gente não sabe forma musical. Sabe quando dá trave no louvor da tua igreja, lá no grupo de worship da sua igreja? Worship. O grupo de louvor e adoração da tua igreja? Muitas vezes, na maioria delas, é porque alguém errou a forma. Porque a forma não estava combinada. Começa a reparar. Finalizando esse vídeo, eu vou sugerir um exercício. Eu vou sugerir que você comece a escutar tudo que você já escuta, analisando a forma musical. Se você quiser anotar num caderno, é massa também, porque essa coisa sinestésica é boa também. Então você pode, olha, tem introdução, ou não tem introdução, já começa do verso, ou começa do refrão. Por exemplo, Help ou Can Buy Me Love, dos Beatles, são canções que já começam pelo refrão. E isso é mérito do George Martin, que era o produtor dos Beatles, e sugeria para eles várias coisas, dentre elas isso. Fala, não, essa música vai começar do refrão. Eu sugiro duas outras leituras também. Tem o livro do George Martin, que eu não vou lembrar o nome. Na verdade, mais três leituras. Tem o livro do George Martin, que eu não vou lembrar o nome, mas vou tentar deixar aqui em algum lugar. Tem um livro do engenheiro de áudio dos Beatles, que eu também, o engenheiro do Abe Rode, que eu também não vou lembrar de cabeça agora, mas vou deixar aqui em algum lugar. E tem mais um livro, que é essencial para quem quer produzir música. Tem outros, a gente vai falar disso nessa série. Eu vou sugerir algumas leituras. Tem um outro livro que se chama Behind the Glass. E esse livro eu não sei se tem em português, infelizmente. Mas eu sugiro que você comece a escutar música com essa perspectiva, ou seja, pensando como essa música está sendo apresentada para você. Se ela tem introdução, se não tem introdução, se repete o verso duas vezes, ou a estrofe duas vezes, se ela tem um pré-refrão, se ela vai direto para o refrão, se ela tem uma parte C, ou seja, se ela tem uma ponte, ou se tem um especial, ou um solo, ou se o riff da introdução se repete em outras partes da música. Enfim, é isso. Mano, é isso. Eu espero que esse vídeo seja útil. E, bom, muito obrigado por estar assistindo. Se você tem dúvidas sobre gestão de carreira, ou se você quer ser músico de cruzeiro, cola lá no Telegram. O link está aqui na descrição do vídeo. E se você tem dúvidas, no geral, sei lá, quer perguntar sobre guitarra, ou sobre música, enfim, qualquer tipo de dúvida, na verdade, eu sempre abro caixinha no Instagram. Eu abro caixinha de perguntas no Instagram. É muito fácil me achar. Deixa as suas dúvidas lá, pode perguntar lá. E as coisas que são mais específicas, eu sempre levo para o canal do Telegram. É isso. Eu espero que você tenha aprendido o que é forma musical, para que serve forma musical, e o mais importante, porque é que você precisa saber. Eu sou Rogério Sales, eu fico por aqui, até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho